Música Atualidades Pampa, oferecimento Cicredi, compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. Iágua Mineral Itati. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Atualidades Pampa está chegando aí na sua casa, com todas as informações, bom humor. Neste que é o último dia do ano, gente. Depois de hoje, deu. Já é o ano que vem. Vamos dar uma conferida nos assuntos que ainda vamos tratar neste ano de 2019? Muito bom, eu vou agradecer e no final de ano eu vou fazer um balanço. Um balanço de um ano, governo Bolsonaro. O que teve de bom, o que teve de ruim, o que não teve e o que pode ter. Muito bem. E eu vou relembrar com os nossos telespectadores e os governadores que estiveram nesse estado após o regime democrático. Afinal, onde é que começou essa interminável crise? Para 39% da população brasileira diminuiu o índice de corrupção nesse ano que termina hoje. E eu vou relembrar o fato de maior relevância econômica e social para o nosso estado neste ano de 2019 que está acabando. E também como foi o ano de 2019 para os internautas na maior plataforma de pesquisa online do mundo. E a imagem nada positiva do Supremo Tribunal Federal de 2019. Nossa, eu acho que a pior manchete eu acho que é a da Carla. A pior manchete é a da Carla, mas me parece muito real. Muito real. É que todo mundo já sabe. É, então vamos lá. Isso é uma pesquisa? É uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha, que o Gustavo Vitorino odeia e vai continuar odiando em 2020. Por um bom tempo. Mas eu acho que dessa vez ele acertou. Ou não, vamos ver os números. Eu diria que ele encurtou. Talvez os números sejam até maiores. Então, exatamente isso que eu ia colocar. 39% da população que participou dessa pesquisa disse que a atuação do STF no ano de 2019 foi ruim ou péssima. 19% disseram que é ótima ou boa. E 38% disseram que a atuação do STF foi regular em 2019. Bom, os temas que o STF abordou nesse ano foram temas realmente muito complicados. A gente tratou aqui na bancada várias vezes, como por exemplo, a impossibilidade de prisão após condenação em segunda instância, que acabou levando à soltura do ex-presidente Lula, que realmente é a mais emblemática, mas depois dela, tantas outras. Também a ordem das alegações finais, que eu acho que ali começou realmente a questão, assim, a se esvaziar a possibilidade da prisão. A ordem das alegações finais entre delatores e delatados, que foi o caso que eles desconsideraram, acabaram com uma condenação feita pelo próprio, na época, juiz Sérgio Moro, no caso Bendini. E a partir daí, também, muitas pessoas que estavam no mesmo sistema de delações, né, em momentos iguais dentro do processo, mas estabelecido pelo STF que deveria ser em momentos diferentes, os delatados teriam que ter uma oportunidade depois dos delatores, tem que ter uma oportunidade depois dos delatores de fazer as alegações finais. Também queimou a imagem do STF. E também a questão da criminalização da homofobia, também foi um tema que as pessoas criticaram bastante, algumas apoiaram e outras criticaram. E a competência da justiça eleitoral para julgar crimes comuns, quando correlatos aos crimes eleitorais. Ali já começou o esvaziamento da questão da Operação Lava Jato, porque passou para a justiça eleitoral, deu à justiça eleitoral um poder que até então ela não tinha, de julgamento, de lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Então, como disse o Vitorino, e entre tantas coisas que aconteceu no STF, um número que chama a atenção também, é a questão do número de pedidos de impeachment. Foram 14 representações e a maioria contra o ministro Dias Toffoli. Quase como se fosse uma banalidade, né? Exatamente, pede, 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 vai pedindo, vai pedindo. E na verdade não acontece nada, tudo continua igual. Eu acho que foi o ano em que, sob o comando do Dias Toffoli, a justiça assumiu o comando do país. Hoje nós vivemos numa ditadura do judiciário. Eu já disse isso, venho dizendo ao longo do tempo. Quando o Toffoli assumiu, eu disse, olha, está assumindo um ideólogo que foi posto lá com um objetivo, e o objetivo foi conquistado. O país hoje está sob o comando do STF. O número de medidas e de ações e de proposições do Bolsonaro que foram derrubadas e que ainda serão derrubadas pelo STF é incontável. Tudo é judicializado e passa pelo STF. O STF está se metendo até no orçamento agora, na liberação de verbas. Decidiu quem vai preso, quem não vai preso. Está fazendo julgamentos seletivos, não apenas de assuntos, mas também de pessoas. Ou seja, o comando do país passou ao STF. Nós vivemos hoje uma ditadura do judiciário. Eu diria que é uma fase muito negra do país. Talvez pior até do que a do regime militar, que muita gente reclama. Porque o regime militar tinha limitações de opinião, tinha limitações de manifestações, manifestações públicas, enfim. Era um regime fechado, era um regime duro, mas não tinha o componente de cinismo e de simulação que hoje tem no país. Hoje quem manda no país são os 11 ministros do STF, comandados por um ideólogo de esquerda, que, repito, foi colocado lá com um objetivo que ele cumpriu plenamente em um ano. Hoje o país é administrado pela justiça. E aí eu lembro, Rui Barbosa, Mário Barcelos, contra a ditadura da justiça não existe a justiça. É isso que causa uma insegurança, porque na medida em que tu não tens... E o exemplo claro é justamente a prisão de segunda instância, quer dizer, em menos de dois anos eles mudam a decisão. Então, isso gera uma insegurança. Com uma situação que a gente não sabe se as leis vão valer ou não, isso também acaba atrapalhando, inclusive, a economia, os investimentos, os contratos. A gente fica sem saber se vale aquilo que está vigente no próximo ano. Além de toda essa questão toda. Doutor Rússio. Doutor, mas vou comentar a pesquisa da data folha, porque sempre comenta a pesquisa da data folha. Não acha que a data folha seja... Não deixaria de comentar agora, né? Então, em relação a ela... Eu acho que a questão do judiciário mudou muito. Fim de semana? Me desasperei um pouco. Ah, muito bem. Então vamos lá, continua. Mas, na verdade, eu acho que o judiciário se expôs muito. Nós vivemos uma nova, é gente. Porque sempre foram tomadas decisões de gabinetes lá, mas não havia instantaneidade. O povo não compreendia o que estava acontecendo. Os ministros... A Constituição era de 88. A lei não mudou faz 15 dias. Não, é que agora, pelas redes sociais, por nós estarmos ligados nas questões, por nós estarmos vivendo uma crise terrível, nós passamos a querer cuidar do nosso dinheiro, querer cuidar dos nossos direitos. E aí passou-se a contestar o judiciário. E isso é um direito legítimo do trabalhador. O judiciário começou a se... O STF começou a se perder em relação à Lava Jato. Porque a Lava Jato foi aquilo que a gente diz, pegou. Quando diz uma lei pega, uma lei não pega, né? A Lava Jato pegou. O povo começou a participar, começou a sentir que estávamos combatendo a corrupção. Começamos a prender pessoas, começamos a trazer, repatriar dinheiro do exterior para cá com quantias fabulosas. E lá pelas tantas começaram. Solta, 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 solta. Isso tira a credibilidade de um sistema. É muito mais do que uma decisão. Eu acho que vai muito a mais. São 11 ministros. Eu não vou particularizar a figura de um presidente do tribunal. Mas vai de todo um sistema. E ele, como é o último sustentáculo de um sistema, que é o STF, compromete todo ele. Então, eu acho que perdemos muito de justiça. Porque, volto a dizer, quando o judiciário perder a credibilidade, não há mais nenhuma outra instituição para trazer o de novo. E é uma pena, porque na maioria das votações, essas, as mais polêmicas, o placar foi 6 a 5. E as pessoas não conseguem diferenciar os ministros. As pessoas não acreditam no STF, mas vários ministros votaram de acordo com o que as pessoas queriam. São 5 ministros, mas foram vencidos pela maioria. Agora, quem tem uma imagem pior do que o STF, vocês devem saber, o Congresso Nacional, os senadores e deputados federais, a população... Mas essa não é novidade, por isso... É, eu queria fazer uma comparação. A novidade é o STF. Exatamente. Ótimo ou bom, apenas 14% das pessoas disseram que é ótima ou boa a atuação do Congresso Nacional. Deve ser os familiares deles. Exatamente, foi isso que eu pensei. Igualar, regular, 38%, ruim ou péssimo, 45%, quer dizer, quase 50% da população acredita que a atuação em 2019 de senadores e deputados federais, isso que é novidade. É o primeiro ano deles, né? Dessa, claro, dessa... Composição. Composição. Legislatura. Muito obrigada. Dessa legislatura, quer dizer, as pessoas realmente estão descrentes também do poder legislativo, como disse o Rússio, isso, realmente não é novidade. Não poderia ser diferente. Deixa o Mara, quer dar a opinião dele sobre isso. Não, eu estou aqui com a pesquisa do Instituto Paraná, que diz o seguinte, para 39% da população, o nível de corrupção diminuiu no ano de 2019. Eu tenho alguns dados aqui de como era a corrupção no Brasil. No governo da senhora Dilma, eu estou impressionado com esses números aqui. O governo federal, em 10 anos, pagou 8 bilhões e 100 milhões em diárias a servidores, os colaboradores eventuais, etc, 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 né? Bom, em 2010, ano da eleição da Dilma, o gasto com diárias foi recorde. 1 bilhão e 890 milhões atualizados. Na reeleição em 2014, 1 bilhão e 600 milhões. Agora, um ano do governo do Bolsonaro caiu para, está aqui, 300, caiu para 300 e poucos milhões, né? 300 e poucos milhões de reais, 375 milhões, quer dizer, de 1 bilhão, 1 terço da quantidade que foi gasta na época do governo Dilma. Isso aí, ô Vitorino, vem dar uma... Por ano, por ano? É, por ano, por ano, quer dizer, em 10 anos foi 8 bilhões, aí dá 800 milhões por mês. Mesmo no governo Temer, o Temer segurou um pouco a despesa, a despesa caiu. Por isso que essa pesquisa disse que para 39% da população brasileira, o nível de corrupção diminuiu no ano de 2019. Pelo menos se passa essa sensação, o governo brasileiro passa, se querer diminuir os gastos, porque não é possível, você tem que cortar os gastos. Cortou mesmo. 8 bilhões de reais nessas verbas, viagens, milhares e milhares de viagens de avião, de ônibus, de avião, gasto que nós pagamos. Bom, Mari, eu até querendo pegar as duas pesquisas, né, será que o que acha e o que está acontecendo com o STF não poderá reduzir toda essa... Esses números que tu tem, baixou a corrupção, mas do jeito que eles estão soltando gente, do jeito que eles estão... Será que isso... As pessoas estavam mais esperançosas porque a justiça conseguia prender os corruptores. Primeira instância trabalhava, segunda instância trabalhava. Agora acho que não se continua. Vamos ver o ano que vem, né? Eu nunca esqueço uma frase do presidente do Banco Opportunity, o Daniel Dantas, que disse o seguinte, o que acontece lá embaixo não me importa, lá em cima está tudo resolvido. O que condicionava obras de armas. Está tudo resolvido lá em cima. E aí o Gilmar Mendes bateu o recorde, conseguiu um prazo de 24 horas a dois habeas corpus para a mesma pessoa. O Gilmar Mendes está bem quietinho, né? Estava bem quietinho no final da... Do Barata? Não, 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 do Daniel Dantas. Ah, do Daniel Dantas. Ele deu pro Daniel Dantas dois habeas corpus no prazo de 24 horas, um recorde mundial. Se não existe suprema corte no planeta que um ministro tenha dado, num prazo de 24 horas, dois habeas corpus. Em relação ao parlamento, os números não me surpreendem, porque o parlamento brasileiro é formado por grupos que querem pegar a chave do cofre. Então, assim, tem os grupos ideológicos de esquerda, os grupos ideológicos de direita, e tem a turminha do meio, que eles chamam de centrão, que são os mais perigosos. Estão lá para fazer negócio. Estes não têm ideologia. Porque se você pegar deputado de esquerda, pega aquilo, vamos pegar aqui do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, a Maria do Rosário, coisa e tal. Eles têm ideologia, são de esquerda, são identificados com a esquerda. Pega deputados da direita, está cheio de deputados aqui, o Marcelo Manhattan, o Coetaco, que são pensadores de direita, têm uma posição de direita. O que me preocupa não são esses, porque esses têm uma postura, respeitêmo-las e vamos para as urnas. O que me preocupa é o tal de centrão esse, os pseudo-isentões, os Rodrigo Maia... O que é o centrão? É onde está a chave do cofre. Estamos aí para... Estamos aí para... Esses é que trazem essa imagem, Carla. Porque se você tiver, digamos assim, uma proposta ideológica, olha, nós somos do centrão, não somos nem de direita nem de esquerda. Nós somos pelo equilíbrio. Tá bom, somos pelo equilíbrio. Aí o líder do centrão vem, na emissora de rádio, televisão, dizer, ah, o governo tem que negociar conosco, nós precisamos ver algumas emendas. Gente, isso é assim, olha que nós estamos aqui para fazer negócio. Ah, e não é porque o Bolsonaro, porque eles faziam isso com Michel Temer, faziam isso com a Dilma e certamente faziam isso com o Lula e faziam com o Fernando Henrique. Quer dizer, vamos sentar para fazer negócio. Eu sei que o Rússio defende a interlocução política, coisa e tal, mas a interlocução política, ela é limitada no interesse público. Ela não pode ser limitada no interesse econômico. Na liberação de emendas que você vai ver, uma ponte que era para custar 10 milhões, custa 45. Claro, termino, não termino. Entendeu? E quando termina. Então, a imagem que o parlamento brasileiro tem é horrível, essa que a Carla falou. Agora, o que me assusta é que dois terços deles, nas próximas eleições, vão ser reeleitos. Então, põe a mão na consciência e veja quem é que você votou na última eleição, vê se você está feliz. É que eu acho ainda, seguindo nessa linha de pensamento do Vitorino, acho que a gente tem que voltar para a base desse sistema. Que quem coloca essas pessoas lá, somos nós. Então, nós não sabemos escolher, e a própria Carla ressalta que nunca teve uma rejeição tão grande, mas também nunca tivemos primeiros mandatos. Pessoas que estão no seu primeiro exercício, são desconhecidas, pegaram muito da onda do anticorrupção, entraram na onda de ter um discurso que agrada o povo brasileiro, que é o combate à corrupção, e eles não tinham nada a mostrar, não tinham aquela ficha suja. Então, as pessoas acreditaram, colocaram sua confiança, mas dentro desse processo todo de limpeza que nós vivenciamos, e confesso que como jovem, antes parece que era careta falar de política, parece que ninguém se interessava, era um assunto que todo mundo é corrupto, não tem mais jeito. Acho que com essa questão da Lava Jato e até o STFT, essa polêmica em relação à prisão da segunda instância, faz com que o povo seja mais alerta em relação a quem coloca lá e também mais alerta nas cobranças. Porque hoje é natural a gente lembrar, não, mas aquela foi a promessa, ele disse que ia fazer isso, ele disse que não ia fazer aquilo. E o Bolsonaro, talvez pela sua personalidade explosiva, é claro, mas ele tem ideias muito objetivas do que ele espera do Brasil e que ele queria colocar em prática no ano de 2019. E essa consonante sendo tão distoante dentro do discurso de um próprio parlamento, tu fala assim, não, o presidente quer, quem não quer são... Isso fica bem claro. Então, assim, a gente percebe que não é um problema de gestão. Claro, tem os seus equívocos, isso, foi medida provisória, não era pra ser, mas também mostra que o centrão quer negociar. Então, por que a gente insiste em colocar essas pessoas de centro? Então, quem sabe nós não temos que rever as políticas partidárias e até mesmo pensar nas correlações que existem. Às vezes tu coloca alguém identificado com a esquerda, mas tem muito partido de direita que ajudou aquela pessoa a ser eleita. Então, acho que é isso que tem que se repensar. Para mim, o que tem que ser repensado é o próprio sistema político. E é exatamente o que o presidente Bolsonaro disse. Eu nunca disse que eu não seria candidato à reeleição. Eu não seria candidato à reeleição se eu conseguisse mudar o sistema político que tem no nosso país. E tudo isso acontece por quê? Porque um deputado com um número X de votos consegue colocar vários deputados junto com ele, não porque as pessoas escolheram aqueles outros deputados, mas porque vem pelo coeficiente eleitoral. Não posso dar um exemplo? Tem um vereador em Porto Alegre com 600 votos. Exatamente. E a gente notou na própria crise do PSL, porque a própria Joyce, que no início era acertada e tal, adorava o presidente Bolsonaro, a gente viu o tumulto que aconteceu no final do ano com relação ao PSL e o próprio presidente. E, no entanto, as pessoas que entraram, muitos deputados que entraram dentro do Congresso Nacional no ano de 2019 entraram por causa do Bolsonaro, por causa dos filhos do Bolsonaro também. Sim, sim, sim. Muitos, muitos. Muitos e muitos. Muitos daqui, inclusive. Então, para mim, o que estraga hoje o Brasil e toda essa questão é o sistema político que existe. Puxa, Carla e Dona Magda, existe uma coisa que nós vamos ter que enfrentar. O seu voto vale um e o meu voto vale um. Nós temos que aceitar que só vote quem queira. Porque não pode. Eu estudo, eu me preparo, eu me qualifico e eu descubro que o melhor candidato é a minha colega aqui. E aí vem uma pessoa que, para não ter uma multa de, sim, 20 reais, ela vai lá, junta o papelzinho e vota e neutraliza o meu voto. É verdade. É injusto. É injusto. Mas ninguém fala nisso, né? Ninguém, ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Então, isso é o beabá da coisa. Que vá participar do processo, quem queira interferir no processo. Porque quando eu não preparo um candidato, quando eu não procuro estudar o meu candidato, significa que qualquer porcaria que for lá está bom para mim. Então, deixa aí eu decidir. Porque eu, a Carla, a senhora, vamos estudar, vamos olhar o currículo. Temos vontade de... Sabemos quem fez para ficar caca. Temos vontade de influir no sistema e dele participar. Então, o voto obrigatório, para nós, para nós, que estamos aqui discutindo e tentando fazer uma construção política, é um arranjo. Porque o meu voto, dona Mara, por mais que eu me esforce, por mais que eu venha aqui, ele vai valer um. E de uma pessoa, que eu volto a dizer, cinco minutos antes do voto, do dia do encerramento, vai lá, pega o voto, junta o número, bota lá. E é igual, vale igual. E é coerciente eleitoral. Ah, não é coerciente. É coerciente, né? É coerciente eleitoral. E ainda só sobre esse processo eleitoral, eu falo, também me assusto que talvez nesse modelo as pessoas talvez sejam convencidas por outras formas. A gente sabe que até hoje existe aquele político que vai só na semana da eleição, dá uma cesta básica, paga um telhado, asfalta uma rua, faz promessas. Isso que fazem só uma galinhada em um carreteiro. Já vai em conta o que o Rússio falou. Quer dizer, você tem um cara que prepara, apresenta uma plataforma política, tem pessoas que o apoiam dentro de uma mesma ideia, aí vem um líder comunitário aí que decide ser vereador e faz duas galinhadas antes. É isso aí. Não, e essa questão do próprio Congresso Nacional não ter uma boa imagem perante a população, a gente trata da questão do fundo eleitoral. Fundo eleitoral, as pessoas ficaram loucas. Eles queriam subir, o Marni trouxe aqui para a bancada, para 3,8 bilhões. Fundo eleitoral, não conseguiram fazer, mas tentaram ali dentro. Se colar, colou. As articulações foram exatamente para subir. A gente acha um absurdo ter o fundo eleitoral, tem tanta coisa para fazer com esse dinheiro, a gente precisa desse dinheiro na educação, precisa desse dinheiro na saúde, e no entanto esse dinheiro vai para políticos que a gente não sabe nem se chega onde tem que chegar. Chega nos políticos e não sai deles, né? E não sai deles, e só nos grandes, nos caciques, porque essa ideia de que se distribui na verdade. São os donos de partido, né? Os donos de partido. Os donos de partido. Agora, né... Deixa só eu interromper a Ana, tu conclui isso que tu tinha para dizer, porque eu te interrompi, me atravessei. Não, porque essa questão até do PSL, não sei depois se o Vitorino pode continuar, porque eu digo que foi o exemplo, claro, foi a onda, teve o boom, as pessoas entraram naquela onda massiva do combate à corrupção. Então, o próprio Bolsonaro entrou em conflito muito, foi colocado na mídia, o próprio presidente do partido tornou essa birra inicial com o áudio vazado, isso e aquilo. Tu mostra que tem um interesse financeiro. Quando o interesse financeiro não tem a resposta adequada, tem a cisão. Acho que o Bolsonaro, na questão do novo partido, de trazer uma nova ideia, mas mesmo assim a gente vai ter aquelas pessoas ainda no poder, que são claramente interessados na negociação. Sempre tem os oportunistas, né? O que a Ana está chamando a atenção é o seguinte, é que muita, mas muita gente mesmo se elegeu no discurso do Bolsonaro. Não, gravaram vídeos com ele. Gravaram vídeos com ele. Ele nem sabia que era. O governador de São Paulo fez isso. O governador do Rio fez isso. O Alexandre Peladão, aquele dos filmes pornô com o Travesti. A outra, a Joyce Rássica também. Pô, essa gente toda se elegeu com o discurso do Bolsonaro. E aí eu te pergunto o seguinte, eu te pergunto o seguinte, a próxima eleição a Joyce vai se eleger porque ela vendia uma coisa, foi com aquilo que ela se elegeu e ela vai passar a vender outra. Eles passaram a fazer... Como é que a pessoa diz que o cara é o melhor do mundo e dez meses depois diz que é um bandido? Magda, eles se assumiram dentro do que eu descrevi há pouco. Estamos aqui pra fazer negócio. A dona Joyce Rássica agora vai virar... Candidata a prefeito. Comerciante, candidata a prefeito de São Paulo. Vai se agarrar no pessoal do PSTB, que é especialista nisso, né? Vai se agarrar no pessoal do PSTB, se despendurar lá no Dória, se despendurar no Dória e... O Vítio foi mordido pela mosquinha azul. Começou a receber apoio do pessoal do Bolsonaro, achou que era maior que o Bolsonaro e já começou a... famosa... Então, assim, a gente tá vendo. O Alexandre Frota é esse. É outro que vai querer. Agora vai colar no PSTB, colar no Dória, porque eles acham que o Dória é... E o Dória a gente sabe. O Dória é o símbolo do PSTB. O Dória é 15 minutos de conversa e acabou. Pois é, eu disse pra vocês, a primeira vez que eu assisti aqui em Porto Alegre, no Fórum da Liberdade. Os primeiros 10, 15 minutos são espetávios. Maravilha. Depois... Acabou. Acabou. Não tem conteúdo. Minha última, meu último comentário sobre a matéria, em relação, trazendo um pouco de história, eu me lembro que a gente chegava, a pessoa ganhava algum destaque, fosse na advogacia, fosse aqui no jornalismo, e aí tu recebia um convite dos partidos com uma homenagem. É, exato. Puxa vida, tu já tens um tamanho pra ser vereador, tu tens um tamanho pra ser deputado estedual, né? Sei que vários colegas receberam esse convite aqui. Hoje, as pessoas não estão aceitando esse tipo de convite, tá criando uma pecha, e tô escolhendo as palavras, porque tem gente que é política e é muito bom, e eu não quero que esteja incluindo. Sim, não quer generalizar. Não quer generalizar. Mas muitas pessoas hoje rejeitam convites de ir pra vida pública, porque não querem ser casados com a exata... Eu, por exemplo, recebi de telespectadores, que eu poderia ser prefeita de Porto Alegre. E poderia ser uma brilhante prefeita, não tem a mínima dúvida. Mas nem pensar, nem pensar. Mas, dona Magda, a gente tá brincando, mas... Não, mas é verdade. O convite é verdadeiro. A gente tá brincando em relação a senhora não aceitar. O que eu estou dizendo é que antes as pessoas recebiam e ficavam envaidecidas. Hoje as pessoas rejeitam porque não querem casar o seu histórico com aquela atividade. Até porque elas achavam que elas sérias, se chegassem ali, iam melhorar a coisa. Não. Ou ela se contamina com o que tem ali, ou ela tá fora da operação, como diria o Scantofane. Tá fora da operação. Olha o que aconteceu em Caxias. É, olha o que aconteceu em Caxias. O Guerra lá não quis entrar no esquema, a fora da operação. Tem uma outra questão que surgiu de tudo isso também, que é a representação feminina dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias e tudo mais. Que veio a cota para as mulheres, só que a cota para as mulheres também encontra uma... Não, a cota para as mulheres, no meu ponto de vista, deveria ser revista porque, primeiro, eu acho que teria que ter um incentivo para a mulher participar mais da política. Eu acho que a representatividade feminina é importante dentro do processo político e tudo mais. Mas acredito que a cota feminina não é o melhor, porque os partidos começam no desespero. Não, a gente precisa arranjar mulheres para botar dentro das chapas. É um convite, é um convite... Aos laranjas, que aconteceu com o PSL. Que aconteceu com a última eleição. Exatamente. Então, tudo isso precisa, o nosso sistema político precisa ser repensado. É que a gente também vê e fala de uma pessoa que viveu o processo político dentro da minha casa, por ter pais que são muito politizados, sempre me incentivaram a saber mais sobre o assunto, mas até no próprio ambiente, assim, de amizade, de... Falo assim, da escola, você não aprende exatamente o que cada um faz, por que você vota, por que você deve ir até a urna, tanto que quando eu tinha 16 anos, eu falei, não, eu preciso fazer meu título, fazer a minha parte na sociedade. Então, mas pra quê? Nada a ver. Eu acho que a gente também vê, por causa dos escândalos políticos, eles estarem sempre na boca da mídia, dos comunicadores, até virando memes na internet, o próprio jovem se torna mais interessado no assunto e também querendo rever seu posicionamento político, até contestando. Eu falo, antes era impensável, né, no Natal você falar de político. Eu não sei, no meu Natal foi só política. A gente só discutia... É mesmo, né? É. Eu falo assim, até deu discordância, né, no Natal, ninguém queria trocar presente. Não jogaram o peru um no outro lado. Não, não. Não, não. Não, não. É bem, graças a Deus. Mas o purê tava muito perto, sentindo. O purê faria um estrago maior do que o peru. Roberta, tua manchete. Sim, Magda. Esse ano de 2019, nós tivemos um fato que é muito relevante, não apenas pro nosso Estado, e que sim, é muito relevante pro nosso Estado, tanto no aspecto econômico, que eu tô sempre aqui tratando, mas também social, como é um fato que já é uma realidade que está mudando o mundo. Nós estamos entrando logo mais numa nova década. 2020 fecha uma nova década. E que fato é esse? O fato de que nós temos uma população que, a partir do dia 7 de outubro de 2019, aqui no nosso Rio Grande do Sul, passou a ter mais pessoas com 60 anos mais do que crianças e adolescentes. Então, esse dado vai afetar enormemente a nossa realidade, em todos os sentidos. É uma população de mais, de hoje em dia, de mais, atualmente, de 2 milhões de pessoas, existem 2 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, com 60 anos mais, e isso equivale a 18% do nosso total da população. E estima-se que 2060 serão 3,9 milhões de habitantes, quase 4 milhões de habitantes, com mais de 60 anos. É uma transformação profunda que já começa a iniciar no nosso mundo. E tudo isso por quê? Porque é aquela velha combinação, é a equação de uma queda grande do número de filhos, e também a longevidade. E aí eu trago um dado, por exemplo, no ano passado, no Japão, 72 mil pessoas fizeram 100 anos. E fizeram 100 anos lá, trabalhando, com atividade física, tendo vontade de viver, não é aquela pessoa vegetativa. É, não, é bem assim, é que a Roberta, tu sabe, que é a nossa fada madrinha. Ela acha que tudo é bonito, mas não importa. Tudo é verdade. Mas tu sabe, Smagda, que assim, realmente, atualmente, o maduro, as pessoas de mais de 60 anos, aqui no nosso Rio Grande do Sul, é um outro perfil. Vamos observar as pessoas que estão ao nosso redor. Está cheio de pessoas com 60 anos mais, e tem as suas atividades profissionais. Olha que maravilha, o 84 está aqui, incomodou, quer dizer, participando do programa. São pessoas mais ativas, muito interessadas, gostam da sua independência, têm vontade de passear, de viajar, gostam muito de ser produtiva, né, e se sentir útil. E também estão abertos a novos relacionamentos, quer dizer, é uma visão de que a vida tem muito ainda, né, e isso é importante. Então, o que que interfere e por que que é um fato que realmente marca o ano de 2019, e que eu acredito que daqui 20 anos, quando a gente for estudar o que aconteceu no início dessa nova era dos anos 2000, a gente vai estudar que lá pelo final de 2019, chegando a 2020, houve essa mudança. Porque há uma adequação necessária dos serviços públicos. Então, essa população, ela quer semáforos mais demorados, ela quer que a faixa de segurança tenha o mesmo nivelamento das calçadas, mais bancos públicos, ela quer calçadas melhores para se locomover. Então, existe uma série de necessidades que essa população precisa e que a economia e os negócios precisam atender. Então, esse é um dado que eu gostaria de hoje, como último dia do ano, relembrar a todos nós que é realmente um fato que vai interferir muito nas políticas públicas, na nossa economia e no nosso futuro. Somos um mundo cada vez mais de longevos, longevos ativos. Não apenas no Rio Grande do Sul, como no mundo inteiro. O Marni gostou muito, quando ela falou dos japoneses com mais de 100 anos, a procura de novas relações, novas pela primeira vez. Eu não acho que gostou da ideia. Deu uma esperança. Não, e eu vou, olha, eu daqui 20 anos eu não estou aqui mais. Eu vou brilhar o olhinho e estou dentro. É, não vai dar, não vai dar. Semar em mim, a solidariedade aos senhores e os comentários desaboradores da sua pessoa que estão fazendo isso. Mas sempre, de onde vêm esses comentários? Desse aqui. Como desse aqui? Desse aqui. Desse aqui. Esse daí, esposo... Quando é que você entra de férias? Esse daí esposo corpinho no fim de semana. Ontem eu já contei algumas coisas do Chicão, mais tarde eu tenho mais umas para contar. Eu lembro-me do ano de 1973, 46 anos atrás, dia 31 de dezembro, um dia como hoje, abre-se as câmeras da TV de Brasília, da televisão de Brasília, em Bratel, funcionando as rádios brasileiras, pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, Emílio Garrasta Azul Médici. Ele vai para o microfone, câmeras de televisão, anunciar o produto interno bruto brasileiro, o crescimento do produto interno bruto brasileiro. Lembrando que nós vamos fechar esse ano, hoje, com 1,2. 1,2. Sabe quanto ele anunciou no ano de 1973? 11,4. 11,4% da época do chamado milagre brasileiro. E a média de crescimento era 6%. Então, o crescimento foi de 11,4%. Por isso que os velhinhos, os mais antigos, quando se fala nos governos militares, as pessoas falam, mas era melhor, não sei o quanto era melhor. Mas é que Marne, ele também era um país que apostava muito na economia do petróleo. E houve duas grandes crises do petróleo, que foi 1973 e 1979, que afetaram muito. Então, a gente tem uma série de decisões que nesse período foram feitas e que, infelizmente, daí nós decaímos, né, a voadeira baixa. É, mas tem um dado importante nisso aí que o Marne está falando, que a gente tem que dar um desconto. Hoje, os números econômicos são auditados. Sim, na época não era. É, regime militar, ó, é tanto. Isso aí, meu. Mas, Vitorino, mas quem vivia esse mundo... Não sei se interrompe, senhor Marne. Eu gostaria de concluir. Eu só gostaria de concluir. Eu me lembro, meu caro Ruschel, que o cidadão comprava um carro para pagar em 24 vezes e conseguia honrar os seus compromissos. Quando saiu o Banco Nacional de Habitação, esses prédios que nós temos aqui no Menino Deus, naquela parte baixa ali da José de Alicara, aqueles prédios de esquina, que estão ali de pé, os meus edifícios de 1965, 1966, aquilo ali era uma beleza, todo mundo comprava. Quando foi lançado o plano dos carrinhos da Renault, o Teimoso, a Magda não lembra, o Teimoso, o Teimoso era um carrinho, era um Gordini, que era limpinho, tinha os bancos, o motorezinho e tal. Aquilo ali eles venderam, aquilo aí, DKV, aqueles carros, DKV, Vemag, fabricado pela Vemag, um carro alemão, das Kleine von Neymar. Porcaria. Que porcaria? Que porcaria? Porcaria é o carro que o senhor me dava carona. Parou, 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 desce, não vamos fugir do assunto. Só quero dizer pra vocês, muita gente tem saudade em função disso. Outra coisa, cidadão de madrugada na rua, o que o senhor tá fazendo aí? Parava o carro da polícia, mostra o documento e a carteira de trabalho. Pergunto, quem é que anda com carteira de trabalho hoje em dia? Mas ninguém, tô apenas rememorando fatos acontecidos há 46 anos atrás, quando eu estava em plena atividade. Muita gente aqui não tinha nem nascido. Muito bem. Eu estava iniciando no mercado de trabalho, seu Mário, e quero dar um depoimento, porque eu usei isso depois na criação dos meus filhos, porque eu peguei o pleno emprego. Eu quando decidi trabalhar por esses anos aí, com 13, 14 anos, eu tinha 10 opções de emprego. E me preocupava depois não ter muitos filhos, porque já se vislumbrava a dificuldade de emprego que se teria para colocá-los no mercado de trabalho, como eu tive essa felicidade. Muito bem. Eu agora quero falar com você que ainda não nos segue nas redes sociais, não sabe o que tá perdendo, tem coisas nossas fora do programa, tem sempre uma coisinha engraçada, enfim. Quais são elas? No Instagram, anota aí. Arroba atualidades.pampa. No YouTube, é youtube.com.tvpampa. Aí vai aparecer aquela sinetinha, assim, aquele sininho bem do lado direito do vídeo, do seu lado direito do vídeo, você clica ali e recebe todas as notificações. O facebook.com.br Atualidades Pampa, que normalmente é o mais conhecido de vocês, assim como o e-mail atualidades.pampa.com.br ou o whatsapp 999-777-001, Carla. Eu quero saber o seguinte, a cor da virada do ano é preto? É preto. É preto. Branco. Nunca vi isso. A pessoa virar de preto. Assim, ó. É preto, branco, amarelo, azul. Todas as cores. Não, não, não. Lilás, não é? E lilás. Vermelho, não. Não, vermelho, não. Não é a cor do ano. Tá, minha cueca amarela não tá valendo, então. Tá, amarela. E o nariz vermelho dele. Tá, mas só que é o seguinte, tem que ser uma cueca nova, né? Preto. Ah, bom, esse já quer demais. Mas é que é assim, essa tua já... Não, essa tua já tá toda influenciada pelos... Pelos regentes do ano passado. Eu uso ela uma vez por ano, só no final do ano. Ah, bom, então tá. Tá dando certo. Sim, tá. Eu tô há cinco anos com a mesma cueca só. Tá, mas dá certo. Eu pego o final do ano, dia 31, lavo direitinho, põe o dia 31. Tá. Dia primeiro tiro, lavo, guardo. Amarela é riqueza. Final do ano vai de novo. Tá. Ah, então vamos retomar. Preto, como o nosso colega aqui está, de preto. A sua cara de censura me... Destrói, destrói. É que eu nunca vi isso passar de preto, não sei. Alguém tinha que neutralizar o brilho de vocês também. Ah, e o cordão nos puxa saco, cada vez aumenta mais. Que fácil. Preto, azul? Não, é preto, branco, azul, amarelo e lilás. Eu tô fora, eu tô alto. Muito bom, hein? Eu tô alto. Segundo a crença dos xamãs, né? Tudo isso vai ser um ano de, então, muita prosperidade pra quem tem doenças. Então, provavelmente, a saúde vai ser o ápice aí. Quem tá num processo de cura vai encontrar ou quem, infelizmente, já está... Quem está saudável não vai ficar doente? Quem tá debilitado, então, né? Que você... Eu tô muito debilitado. Mas coleto a doença... É, falta de dinheiro. Ah, mas eu também tô... E quem tá com dificuldades... Seu Marni, e quem tá com dificuldades matrimoniais, será que vai progredir no ano de 2020? Me contar que o senhor tá bem casado. Que é que é vermelha. Que é que é vermelha. Não, eu quero avisar pra vocês que hoje, esse ano, agora, hoje é virada de ano, a cor da intimidade, da calcinha, da cueca, é azul. Azul. Ah, você errei, então. Agora sim. É azul. Agora sim. Tá, não, já tá fechado. Eu fiquei sem... É de color, não é azul, é azul. Dá pra ficar sem calcinha. Pois eu percebo. Mas esse negócio progredindo relacionamento, o Chicão tá entusiasmado, porque ele viajou pro Réveillon com o Sargento Pedrão, do Obrigada. Ai, o que que é isso? Ele tá contando que... Tu tá desde ontem falando mal do pobre do Chicão. Chicão é o único que te importe. Tá de férias, né, Chicão? Quanto tempo você vai ficar de férias? Tá aí, uma semana. Vai ficando. Vai ficando. Não é o único que poderia nos dizer qual é o orixá do próximo ano. Mas eu acabei de te dizer, é só olhar aqui. Ah, tá. Então tá. Depois... Eu não prestei atenção. Isso também é uma coisa. Não, não, não. Mas eu acho que tem... Eu sei que o planeta regente é o Sol. É. O planeta regente é o Sol. O ano só vai começar, prestem atenção, o ano mesmo de 2020 vai ter início a partir do dia 22 de março. Que bonito. Eu estou dizendo, 22 de março. Adoro. É que realmente as coisas vão... Até lá a gente não trabalha. Não, 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 trabalha, faz tudo. Mas todas essas emanações, essas coisas positivas, essas energias positivas, porque nós somos cercados de energia. Se tu tem uma energia negativa, tu só recebe energia negativa. Aviso o pessoal do IPVA 2020. Só em março, viu? 22 de março. 22 de março. Na semana de Corpo Alegre. O desconto é até o dia 2 ou dia 3. Tem que o pessoal ficar atento. Isso é IPTU, né? IPVA. Ah, quem vai pagar... Não, para. IPTU. IPTU. IPTU até o dia 3. Exatamente, com desconto. Com desconto. O IPVA já foi. O IPVA era até dia 2, não era? Pode ser, não sei. Eu acho que é dia 2, é. É, até dia 1, não. Olha, olha. Estou atento. Eu estou atento, eu vou pagar a gente dos dois. A gente já vai ver. A pessoa vem para o programa, fala as coisas e não sabe direito. Vamos procurar. Eu não sei para o que eu estou vendo a data das participações, não vou pagar. Então, como é que ficou o negócio do DPVAT aí? O DPVAT? Depende ali, Javão. Já aqui para vocês. Então, mas como é que a gente vai pagar isso? Vai receber em casa a partir de segunda. Olha aqui, presta atenção. Terça-feira vai começar a chegar os boletos. Presta atenção. Pois não. O IPTU era para ter sido pago até ontem, 30 de dezembro, tá? Com desconto. IPTU. IPVA, perdão. IPVA. IPVA. E o que tu está pedindo do DPVAT, esse vem depois, tardiamente, porque deu aquela confusão, não vai ter, vai ter, não sei o que. Mas ele vai ter obrigatório o pagamento. Obrigatório. Tem preços diferentes para carro e moto. Moto sai mais caro. É R$ 5,95 para carro e R$ 7,00. R$ 12 a moto. R$ 12 a moto. R$ 12 a moto. E o que você ainda pode pagar, então, é o IPTU, é isso? Isso, IPTU. É o dia 3 de janeiro. Com desconto. Se não, depois vai, se você não tem conta nos bancos, né? Que é o Banrisul, enfim, você tem que fazer para poder pagar parcelado. É uma pena, porque, por exemplo, estados como no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente consegue pagar até início de fevereiro com desconto. Isso organiza as finanças? Eu andei olhando, só se as suas propriedades no Rio de Janeiro e São Paulo, tu já sabe, mas eu vi, eu vi no jornal, vi no jornal, é nos primeiros dias de janeiro também. Não, mas dá para pagar. Ah, então tá, a Roberta sabe. Do jeito que essa rapaziada anda apertada de dinheiro querendo dinheiro, daqui a pouco a gente vai pagar o IPVA de 2021 em outubro de 2020. É. Ah, pois é, é o que eles querem, né? Dona Magna, posso fazer um rápido agradecimento? Faça, por favor. Ao doutor Ricardo Breyer, presidente da UAB. Breyer. Breyer. Eu te gosto de ajudar, é Breyer. Bom, bom, aqui tá em alemão, alemão. É, mas ele é Breyer, vai por mim. Bom, bom, tudo bem, doutor Ricardo, um abraço, uma lembrança maravilhosa. Eu também recebi, aliás, eu falei aqui, ele nos passou uma série de coisas muito simpáticas. Pois é, e também o vereador Walter Naugestein, meu querido amigo que me mandou aqui, com toda a família dele, as meninas rindo, as filhas, ele rindo também, vereador de Porto Alegre, o Walter Naugestein, um abraço, Valtinho. Muito bem, doutor Rússio, a sua manchete? Doutor Amargo, da minha manchete, eu me dediquei a fazer uma pesquisa, aproveitei, aproveitei os dias de descanso e fiz uma pesquisa porque me exigiu uma pesquisa, porque eu fui olhar os governadores, onde estaria, onde teria iniciado essa interminável crise desse estado, doutor Amargo? Que iniciamos agora, na época do Brito. Segundo ano de governo. Não, seu Marinho, eu não vou ter a pretensão de dar diagnóstico aqui. Eu peguei uma frase de cada governo, porque é impressionante. Primeiro que o Rio Grande do Sul não reelegeu nenhum, tá? Sim, nunca. E em alguns casos fez o desplante de o governador não ir nem para o segundo turno, quando o candidato, a relação, nós temos dois governadores que foram à reeleição e não chegaram no segundo turno para ver como o gaúcho tem o seu estilo, é impressionante. E aí eu vi, cada um tem uma crise. O Jair Soares, ele chegou, nós aqui somos do campo, ele pegou e herdou uma crise no campo atípica, porque não é comum, e ele enfrentou essa dificuldade. Assume Pedro Simão, ele assume com aquela greve dos professores que durou mais de 40 dias, era um horror, a gente subia aqui, a gente aqui não, porque o meu escritório era cedo, a gente subia para o coiso e ficava lá aquela cinetinha batendo, aquilo foi um horror, né? Depois veio o nosso querido Colares, que sofreu para tentar implantar... Mas teve o Simval Guazeri, que fez o final do governo. Que fez o finzinho de mandato, né? Mas aí não seria um novo governo, ele terminou porque o Simão foi ao Senado e ele terminou o mandato. Aí veio o Colares, que tentou implantar o calendário rotativo, se instalou uma discussão nesse estado aqui e se foi do nada para lugar nenhum. Veio o Antônio Brito aí já com ideias mais modernas de mudança e começou a privatização, Dona Magno. Também, para um estado conservador, o nosso, para entrar com a matéria de privatização, ele saiu, não conseguiu, foi candidato à reeleição e não conseguiu emplacar. Veio o Olívio Dutra e a tragédia da FOR, que nós relembramos esses dias, ainda falamos aqui, é uma coisa que ficou para nós a perda da FOR nesse nosso estado aqui. Assumiu Germano Rigoto. Ali a crise financeira no estado, os números começam a ficar muito pesados. E ali ele não conseguiu chegar no segundo turno, o nosso querido Rigoto, né? É competentíssimo, mas não conseguiu chegar no segundo turno. Perdeu para a Ieda. A Ieda Cruz assume, assume, e ela também, Dona Magno, no julgamento do povo, não conseguiu chegar no segundo turno e depois, quatro anos depois, tentou ser deputada federal e ficou de suplente. Ou seja, o estado, ela conseguiu marcá-la. Mas ele organizou as finanças, né? Eu estou dizendo o julgamento do povo, não o meu, né? Mas ficou conhecido pela crise da educação, né? É, eu estou dando como o povo leu os mandatos, né? Ela, na reeleição, ficou em terceiro lugar, então não foi para o segundo turno. E quatro anos depois, tentou ser deputada, ficou de suplente. O Tarso Gerro, ele usou os depósitos judiciais. A crise já andando, ele só conseguiu manter os salários em dia porque ele usou o dinheiro dos depósitos judiciais e que gerou uma discussão, uma polêmica também. E teve como candidato a reeleição uma das derrotas mais fragorosas porque ele perdeu por uma larga margem para o nosso Sartori. E o Sartori, é muito recente o episódio aqui também, mas começou ali a parcelar o salário dos funcionários, criou para ele a estigma e não conseguiu, então, vencer. E estamos terminando o resumo do Eduardo Leite agora no seu primeiro ano. Então, só quis trazer, dona Magda, como nós tivemos nesses dez governadores que sumiram, são quatro governos do PMDB, dois do PT, dois do PSDB, um do PDT e um do PDS, que não existe mais. Esse é o resumo dos nossos dez governos do Estado depois da redemocratização. Eu quero destacar, disse o que o Russo falou, quero destacar dois governos que, para mim, foram simbólicos. A governadora Ieda Cruzs enfrentou uma das maiores repressões e guerras político-ideológicas que um governador enfrentou nos últimos tempos. Nem o Olívio Dutra enfrentou uma guerra tão grande mesmo, mandando a fora embora. Porque ela cortou privilégios, cortou benefícios, economizou. Inclusive, a atual presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, era secretária de Cultura, abandonou um prédio alugado por milhares, milhões de reais anuais, foi para um prédio velho do próprio governo do Estado para economizar recursos, enfim. Cortou benefícios, cortou privilégios, mandou esses funcionários, eram quase 500 funcionários públicos liberados para atividade sindical, recebendo, inclusive, com os benefícios e contagem de tempo, para não trabalhar, para fazer atividade sindical, ou seja, encher o saco do próprio governo. A governadora Ieda Cruz enfrentou passeatas, protestos na frente da casa dela, liderados pelo PSOL e pelo PT, ameaçaram os netos dela. Ela não conseguiu sair de casa? Ela não conseguia sair de casa, a governadora Ieda Cruz. Mas foi a única governadora que conseguiu o Estado do Rio Grande do Sul com déficit zero. A governadora Ieda Cruz chegou ao déficit zero, zerou a dívida do Rio Grande do Sul, enfrentou problemas no primeiro ano, depois foi equilibrando, cortando, e a pressão das corporações aumentando, o funcionalismo público do Estado queria estrangular a Ieda, mas era o único jeito de zerar a dívida. Pois bem, ela não chegou sequer no segundo turno, foi derrotada pelo Tarso Genro, com o discurso de bonzinho, de que ia fazer, ia acontecer. Pagar o piso. Foi o outro, se lembra quem foi o outro? A Ieda não chegou ao segundo turno, o Tarso ganhou no primeiro turno. O Tarso ganhou no primeiro turno. Ela ficou em terceiro e não caiu no segundo. Ela esteve no segundo com o Rigoto. Com o Rigoto. Com o Rigoto, aí o Rigoto caiu e ela foi governadora. Quando ela ganhou a primeira vez. Exatamente. Depois ela não conseguiu a reeleição, porque as corporações, e as corporações aqui no Rio Grande do Sul são fortes, esses sindicatos de funcionários públicos, eles atordou mesmo. E são ligados aos partidos de esquerda, liderados pelos partidos de esquerda. Bom, o resultado, derrubaram a governadora Ieda Cruz e assumiu o Tarso Genro prometendo melhorar a vida. E de fato ele melhorou mesmo. Distribuiu benefícios, engordou o diário oficial por três ou quatro meses, empregando os amigos, criando mais CCs, duplicando salários de CCs, contratando. Bom, fez um diálogo. Ele não deixou aumento de salários também para o próximo governador? Deixou aumento, prometeu aumento. E foi morar no Rio de Janeiro. E foi morar no Rio de Janeiro. É ele que prometeu, ele que criou o piso salarial dos professores e não pagou aqui no Rio Grande do Sul. Veja vocês. Isso é um dos absurdos. Então, assim, se grande parte do problema que enfrenta o Rio Grande do Sul hoje tem nome, na minha opinião, se chama o senhor Tarso Genro, que é um cidadão simpático, educado, é um ideólogo. Ele não é corrupto, não é ladrão, nunca teve uma denúncia contra ele, nada disso. É um ideólogo, mas foi um péssimo gestor. Pegou quase 5 bilhões em empréstimos judiciais, dos quais o Rio Grande do Sul paga um caminhão de dinheiro em juros todo mês. Ou seja, engordou a folha de pagamento, estufou o custo da máquina, deu aumentos inconsequentes e irresponsáveis, criou políticas absolutamente ideológicas, duplicou o preço das custas do Detran, porque a época que deu aquele estouro do Detran, a governadora Ieda cortou tudo, reduziu quase 50% as tarifas do Detran. Diante daquele caso de corrupção que foi verificado, lá havia aquela fundação lá de Santa Maria. E ela se incomodou naquilo. Isso incomodou naquilo. Mas passou anos... O Tarso veio e, pum, duplicou tudo de novo. E aí criou novas alíquotas, criou uma série de resultados. Na minha opinião, se a crise do Rio Grande do Sul hoje tem nome, ela começa pelo senhor Tarso Genro, pelo Partido dos Trabalhadores. Foi ver, o gringo, o gringo não tinha mais o que fazer, né? O gringo já pegou o troço endividado, foi se arrebentando, se arrebentando, se arrebentando e hoje o Eduardo Leite... Mas passou toda a gestão dele dizendo, não tem, não tem, não tem, não dá para fazer. E anota... Eu vou dizer uma frase aqui em homenagem. Não há nenhum caso de corrupção, acusição de improbidade administrativa em nenhum dos dez nossos governos. Os problemas, os gaúchos rejeitaram porque acharam que não deram a resposta, mas os dez governadores aqui procuraram não ter, não temos história disso. A única que teve alguma encrenca foi a Ieda com aquele caso lá do Detran, mas era um caso isolado que não chegava lá. Foi arquivado, foi pedido o arquivamento antes de andar. E lá a gente viu que foi um teatrinho, né? O federal aqui do Rio Grande do Sul fez um teatrinho, entrevista coletiva, com letreirinha atrás, aquelas coisas... É, aquele teve um teatrinho. Muita gente envolvida. Mas assim, em termos de gestão, a dona Ieda Cruz, a professora Ieda Cruz, foi a governadora que conseguiu zerar, pagou um preço caro por isso, porque ela não conseguiu se eleger nem deputada federal. O processo de rejeição a ela, pelas corporações, foi enorme. Mas eu repito aqui o que eu já disse. Foi a melhor governadora que o estado do Rio Grande do Sul teve nos últimos anos. Muito bem. Marne Barcelos. Qual foi a eleição que o Fogaça foi candidato a governador? Não foi na eleição do Tarso? Não, o Fogaça foi o Fogaça. Mas isso é pegadinha, Marne, sacanagem. Ele vai me derrubar, eu faço uma pesquisa de fora. Eu sabia que ele queria me derrubar. O que você falou pesquisa? Eu não empresto meu aqui. Eu faço uma pesquisa de fora aqui, dona Magda. Dois dias de pesquisa para ele me derrubar ao vivo. Então, com uma pergunta. Deve estar por cima. Uma pergunta. Simples pergunta. Uma pergunta. Eu vou derrubar o cara depois. Em 2010. Em 2010. Em 2010. Foi na eleição do Tarso. Na eleição do Tarso. Na eleição do Tarso. Que ele foi... Que nem chegou aí ao segundo turno. O Fogaça e a Ieda ganhou no primeiro turno. Eu lembro que estava se ganhando primeiro. Ganhou no primeiro turno. Então, o que foi um bom administrador de Porto Alegre, o Fogaça. Ele foi deputado federal, mas não conseguiu se eleger agora. Então, nós tivemos bons prefeitos e bons governadores. Porque se você analisar, se vocês analisarem, já é uma prática do Rio Grande do Sul não reeleger governadores. Pois é, né? Já é uma... O gaúcho é um negócio de reeleição. Não tem reeleição aqui no Rio Grande do Sul. Vamos... E eu acho fantástico esse pensamento nosso. Vamos dar oportunidade... Vamos dar oportunidade a outras pessoas, a outro pensamento. Por que tem que ser a mesma pessoa? Porque fizeram isso, trocar a Ieda pelo Tarso, o Estado está hoje. Se tivesse mantido uma boa governadora que colocou o déficit zero do Estado do Rio Grande do Sul, mantido essa governadora, nós estaríamos estabilizados em outro patamar hoje. Mas por que o povo não elegeu ela nem deputada federal? Por que o povo pensa nessa? Então, o povo é errado aqui? É. É. Então o povo não sabe votar? Sim, o povo elegeu o Lula. Mas pera um pouquinho, é um pouco de incoerência. Se eu estou dizendo que o povo, estou elogiando o povo do Rio Grande do Sul, que quer renovar, o senhor acha que não tem que renovar? Não. Eu acho que tem que votar sempre em quem está fazendo um bom trabalho. Por exemplo, quem fez bom trabalho? O senhor acha que o Satori fez um bom trabalho? O gringo deveria continuar. Na minha opinião, eu acho que o gringo estava fazendo um bom trabalho. Eu gostaria que ele estava tentando conciliar com o trabalho. Você já viu o que o atual governador fez? Nada contra ele. Ele é um jovem bem impressionado. Nada contra ele, mas tudo contra ele. Não, não, nada contra ele. Mas olha bem, olha bem. Mas olha a dificuldade que ele está. Olha a dificuldade que ele está. Você viu essa lei de outubro, criando a substituição tributária, que entra em vigor agora, em janeiro, para 360 produtos. Sabe aquela sacanagem da gasolina que eu contei? 360 produtos vão ser vendidos no Rio Grande do Sul com aquela sacanagem. Preço de pauta. O senhor vai ver o que vai acontecer com a inflação no Rio Grande do Sul. Vai subir. Aí tem um ampituba ali, né? Sim, mas para quem está perto. Não, mas agora a Santa Catarina vai começar a cobrar e ouvir esse papo agora. O senhor não fique sozinho. Eu acho que o Sartori, a quem eu conheci pessoalmente, e tenho a maior admiração dele como pessoa, mas eu acho que ele não acrescentou absolutamente nada. Ele passa os quatro anos em colume aqui pelo nosso Estado, sem tirar nem botar absolutamente nada. Daqui a dez anos estaremos falando do governo dele como alguém que foi governador, foi probo, foi sério como ele é, mas não vejo, não conseguiu alterar a economia do Estado. É que eu acho que sobre acreditar, às vezes, na figura política, eu percebo que não dando certo, o povo gaúcho naturalmente quer alterar, mas às vezes altera de um extremo ao outro. É, errado. A gente nunca teve um governador que teve uns projetos, os seus projetos aprovados, os que estavam dando certo, não deu a continuidade, o gestor seguinte, aqueles que deram certo. Acho que foi o caso da Ieda, acho que a gente pode relacionar também ao caso do Sartori, porque justamente a promessa política, por exemplo, do Leite, foi fazer exatamente o que o Sartori não fez. Então, ele prometeu tudo o oposto e não conseguiu realizar. Então, acho que dentro dessa ideia de ciclo político, você não dando continuidade, você estagnar e em quatro anos você não consegue alterar de forma radical, algo que depende da aprovação de muito. Falta tempo, descoberto o ovo de Colombo e eu vou me permitir aqui, porque eu não tinha feito esse raciocínio, pois não, Sartori? Não, eu só vou fazer uma pequena referência ao Fogaça. O Fogaça é um grande político e talvez aí esteja o grande problema do Fogaça, que ele é um político tão grande, tão honesto, que ele não consegue conseguir eleição. Vamos começar pela palavra honesto. É honesto, ele é honestista. E aí, como todos os honestos que eventualmente tenham passado pela Câmara de Deputados, não ficaram porque eles não conseguem fazer nada. E ele se reelegeu prefeito de Porto Alegre, não? Sim, mas olha bem, olha a pauta que o Ruschel está trazendo. Então, vamos lá, vamos lá. Governadores, executivos, vamos separar o político do gestor. Nem todo bom político é bom gestor. O Vitorino não ouviu o que eu disse, mas o Fogaça se reelegeu prefeito de Porto Alegre. Ou não? Eu estou com o meu aparelho desligado aqui. Parou. Eu ouvi o que a dona Ana disse e quero dizer que ela talvez tenha descoberto uma coisa que nós, até hoje, não tínhamos descoberto. Dona Ana, eu listo aqui, eu listei os 10, mas eu posso listar os 10 partidos. Realmente a alternância foi a constante, porque não é não reeleger, é não conseguir fazer o mesmo partido, nem a linha ideológica. Não tem crédito. Porque nós saímos do sul para o norte. Foi PDS, que era o regime militar, PMDB, PDT, PMDB, PT, PMDB, PSDB, PT, PMDB, PSDB. Ou seja, nós alternamos uma linha ideológica, porque tu pode não reeleger o candidato, mas ter uma sequência de ideologia. Também nós não fizemos isso. E sabe o que eu lembro? Nós sempre fizemos alternância. E falando nisso, eu lembro daquela famosa frase, o eixo econômico, o eixo econômico do Brasil, que é São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o único estado que teve dois governos petistas foi o Rio Grande do Sul. Adivinha qual é o único que está quebrado? Muito bom. O Rio Grande do Sul. Agora, acredito que o Eduardo Leite, ele pecou na eleição, quando ele disse que o Sartori bastava ter boa vontade. Não. Ele usou uma frase. Não, não. Como é que ele... Tirar a bunda da cadeira. Exatamente. Isso que ele disse. E agora... O Sartori deveria tirar a bunda da cadeira. Quem disse isso? O próprio Eduardo Leite. Foi na campanha. O atual do governador, quer dizer, e agora ele está enfrentando tudo que o Sartori enfrentou, né? O Caixa raspado, o próprio secretário da Fazenda... O Sartori não mentia nas coisas que ele dizia. Exatamente. Que o Caixa estava zerado. Parou, o Sartori é enorme. Era um déficit enorme, né? Para pagar a folha de pagamento e tudo mais, que não tinha mais de onde tirar depósitos judiciais e tudo mais. Não tem mais de onde tirar o dinheiro. Acabou. Acabou. Não tem mais. E ele achava que o Sartori estava de má vontade, que não estava trabalhando ou algo do tipo. E, no entanto, ele viu que em 2019 ele enfrentou aí um Caixa, um governo que realmente estava quebrado. E a notícia que eu vou te dar é a pior possível. Em 2020, acho que a gente vai ter recorde, recorde de não pagamento de tributos. Ai, não posso acreditar. Esse tranco que ele vai dar na substituição tributária vai ter recorde de inadimplência em 2020. Anota o que eu estou dizendo. Tem gente que vai ter que decidir ou manter a minha empresa aberta, pagando os funcionários, ou eu dou dinheiro para o governo. Anota. Tem três coisas que dividirão o governo. Hoje é o dia 31, né? A partir do próximo eu vou voltar a falar da economia dos nossos governantes, seja do federal, estadual. Termino o meu calvário de um ano, que eu disse que não criticaria nem o Bolsonaro, nem o Eduardo Leite na parte econômica. O calvário que você se impôs. Eu me auto. Eu me auto. Se impôs. Exatamente. Mas o governo Leite tem três perspectivas de mudança que poderão lhe injetar ou continuar no programa que nós estamos dizendo. Primeiro, o dinheiro do pré-sal está para chegar. São 200 milhões de dinheiro que vai jorrar assim, de graça, vem do nada. A segunda questão, saindo a renegociação lá com o governo federal, desta privatização das três empresas que ele quer fazer, também poderá haver uma injeção enorme no estado de capital. E essa substituição processual que está falando o Vitorino, eu não sei se... Tributária. Tributária. Não sei... Processual é jurídico. A tributária. Eu não sei se o pessoal está familiarizado. O que que na verdade é, Eduardo? É prefixado um preço e então tu recolhe sobre aquele preço, mesmo que tu venda abaixo. E se tu pagar a lei, tu vai ter que pagar a diferença. E depois ele se acerta na substituição. Mas o recebimento do estado, então, isto vai trazer um caixa imediato. Poderá a médio prádio, como prognostica o Vitorino, de ter uma inadimplência, mas num primeiro momento haverá uma injeção. Então, nós precisamos saber o que que vai acontecer nos primeiros três, quatro meses do estado pra começar a fazer uma leitura. Não, a gente não pode esquecer que aqui tá suspenso o pagamento do Rio Grande do Sul. Ah, ele tirou da minha boca. Isso vem. E aí, quando entrar dinheiro, eles vão querer pagar o Rio Grande do Sul. Não caiu a liminar. Não, não caiu a liminar. Mas é uma outra coisa que o governo também trabalha. Se cair, cai. Se cair, a gente muda. O recurso imediato é... Vai entrar alguns trocados a mais pro governo, mas tudo no Rio Grande do Sul vai ser mais caro. Tudo. Pra onde que a gente vai chegar? E ainda pra complicar mais ainda, o governo argentino agora mexeu no trigo, né? É. Ou seja, vai chegar no pãozinho da padaria. Eu comi o pão. Rio Grande do Sul até março ou abril. Ai, que horror. Não como mais março. Os dados estatísticos vão ser devastadores. Em março ou abril, o Rio Grande do Sul vai ser o estado mais caro do Brasil. Já tão perto. Mas já é um horror. Já é um horror. Vai ser o mais caro do Brasil. E o índice de inadimplência de tributos vai aumentar significativamente. É que... Eu não sei. Esses gênios que bolam esses planos parecem que nunca ouviram falar na curva de Laffer. Que eu não vou ensinar de novo. Ah, essa curva de Laffer, vou te contar. É. Essa curva de Laffer não tá com nada. Ninguém usa. É, eu nunca vi. Ninguém usa. Ninguém aplica essa curva. Aliás, eu ouvi um negócio maravilhoso nesse Natal. Um amigo desse rapaz passou mais um ano e eu não sei pra que serve o Pi, a fórmula de Basca, no quadrado da hipotenusa. Mas é, essa tal curva de Laffer, não sei onde é que eu quero passar lá. A vida é esse negócio. Eu não sei pra que serve. Me diz onde é que eu quero passar lá. Mais um ano que passou eu. Eu quero conhecer a curva de Laffer. Me diz aonde. Me diz aonde que é. Cara. Ai, Magda. A gente... Uma coisa que eu escutei no ano de 2019, que eu achei bem significativa, foi da Juliana Paes. Juliana Paes, uma atriz que eu nem me chamava atenção, nem nada parecia. Mas ela veio ao público falar o seguinte. Quando ela recebeu um prêmio, enfim, ela disse o seguinte. Parem de comparar a gente. Parem de dizer que fulaninha é mais bonita que ciclaninha. Que fulaninha é melhor que ciclaninha. Que fulaninho é melhor que ciclaninho. Porque cada um tem a sua luz. Parem de fazer isso com as mulheres. Porque a gente luta tanto, né? É verdade. Pra as mulheres se respeitarem mais. Essas mulheres são as maiores inimigas das outras. Então, eu acho que fica aí pra 2020 exatamente essa questão, assim, de assim, não precisa comparar tanto. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu brilho. Cada um tem o seu espaço. Cada um aproveita do jeito que quer. Cada um tem o seu corpo. Cada um tem a sua alma. Então, é pra deixar as pessoas um pouco menos, assim, raivosas, assim. E parar com essa questão de ficar comparando. Porque essa comparação, ela é realmente muito chata. É, é muito desagradável. Ela é muito desagradável. Eu sei que... Homem é unido. Mulher não é unida. Exatamente. As pessoas, claro, podem ter as suas preferências, né? Tem aquela coisa de identificação. Isso é normal. Isso acontece dentro das famílias. Um se identifica mais com o outro. O que não precisa é essa comparação incessante. Dizer que fulaninho é isso, ciclaninho é aquela. Eu acho que a gente precisa de mais amor. Mais paz no nosso coração. E também que as mulheres, de uma forma concreta, se protejam. E não tentem umas afastar as outras. Porque isso pesa e pesa demais. E não é só pra gente que tá aqui. Carla, se fosse eu hoje um adolescente e não sou mais... Dá tempo. Aliás, faz tempo. Eu sei que surpreende ao dizer que eu não sou mais um adolescente. Ah, você ainda lembra? Vocês são perigos de surpresa. Uma das profissões que eu faria ou indicaria aos meus filhos, que também já definiram suas profissões, quem sabe nos netos, né? Seria a psicologia ou a psiquiatria. Porque o mercado que se abriu através das redes sociais, fabricando ricos, fabricando pessoas felizes, fabricando ambientes falsos de felicidade, é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. Psicologia, ela é psicóloga. Fez psicologia, então meus parabéns. Ela fez um belo curso. E foi ela que escolheu. É um curso extremamente qualificado, que qualifica muito, né? Eu sempre elogiei muito o direito, porque o direito... Não é só tu ser advogado. Não precisa ser advogado, mas tu ser... Tu tem muito conhecimento. Tu agrega muito conhecimento pessoal. Mas voltando pra psicologia, dona Mara. Exatamente, nós precisamos começar a tratar o ser humano exatamente em cima das suas frustrações. Porque eu olho aqui, eu tô aqui nesse calor, fiquei em Porto Alegre, né? Fiquei nesse calor aqui, ruim, e olho no Facebook, tá a Carla na praia com isso e aquilo, né? Quando na verdade a Carla está na praia, pode estar bom lá a temperatura, mas não significa que ela esteja mais feliz, que a felicidade seja estar lá. A felicidade está dentro da gente, é isso que diz. É uma pena eu não poder mostrar uma foto que eu recebi agora, tá? Até por uma questão de educação, de uma pessoa que mandou uma foto dentro de uma piscininha de plástico, que tava em Arroio Teixeira, com uma latinha de skin na mão, dizendo Isso é minha felicidade, viva o novo ano. Essa pessoa tá feliz. Tá feliz, é isso que o Rússio tá dizendo. A gente sempre diz assim, ai, como é que as pessoas que moram mal, que têm dificuldade, que passam de necessidade... Às vezes são mais felizes do que aquelas que têm muita coisa. Quantas pessoas a gente conhece que são depressivas, que isso, que aquilo. Quer dizer, daqui a pouco tem tudo e não tem nada. Não tem nada. Quantas pessoas pulam do décimo quarto andar de prédios milionários, né? É verdade. E eu até publiquei, durante o final de semana, no meu Instagram, eu vi um card, assim, e repliquei, na verdade, compartilhei, que dizia o seguinte, desejo a você toda a felicidade que você finge nas redes sociais. Ai, que maravilha. E aí, assim, foi uma maravilha. Tem alguns que interpretaram, mandaram, assim, a pessoa, assim, os emojis rindo. E uma outra pessoa, eu desejo a você também a mesma coisa. Eu digo, sim, não é só pros outros, é pra mim também. Já ficou brava, já ficou brava. Não, a gente... Já a chance... Assim, já pegou, né? Então, quando eu compartilhei, foi um exercício pra que eu também comece a pensar aquilo que eu compartilho nas redes sociais, aquilo que eu coloco. Porque, claro, as nossas tristezas a gente não mostra. A gente mostra as nossas alegrias, as nossas felicidades, mas todo mundo tem problema. Agora, se você olhar nos comentários, ali é o maior antro das frustrações que existe. Eu não sou fazer muitas publicações, mas no Natal eu publiquei uma foto da cruz, Cristo na cruz, e disse, nem todo herói usa capa-espada. O meu morreu, o meu no final morre pra me salvar. Sabe que teve gente me xingando? Sim, eu vi. Gente me xingando. Não, ele viveu, você é um herege. Ou então, ele não morreu por você, ele morreu por nós, pela população, você é um egoísta. Desculpa estar vivo. É, de fato, você não pode ter nascido. Teve gente me xingando, porque eu botei e fiz uma homenagem ao aniversariante do Natal. Teve gente me xingando, é impressionante. É que pesa. Os comentários, muitas vezes, eu retrato as frustrações. Acho que todo mundo aqui já foi xingado. Eu, a Ana e o Ruxo, inclusive, são campeões internacionais dos jingamentos. Se fizer o top 5 aqui do programa. Top 5, o número 1. Eu devo liderar, dona Rami, vai disparar. Você sou o primeiro lugar e eu sou o segundo. Eu sou o segundo. A gente faz a dobradinha do primeiro lugar. Eu sou o segundo. Mas ainda sobre isso, Magda, e tratando a respeito, né, de um ano de 2019, vendo o fato positivo de tudo que aconteceu, a gente também coloca que o mercado até cinematográfico, fonográfico, ele também está se adequando a essa realidade alternativa de um mundo onde as pessoas, né, tem a questão do plus size, tem a questão de ser negro, de ser, né, homossexual. Então, tudo isso vai também alterando a cabeça de algumas pessoas, mas também vai demonstrando como algumas pessoas são ultrapassadas. Exatamente. Não querem que o mundo mude. Então, quando você vê uma mudança e tantas pessoas entrando nessa corrente, você não quer que as coisas se alterem, a gente vê que, às vezes, vem o comentário, vem, ah, você não sabe isso, você não presta, você não sei o que. Tanto que, se eu não desejar, né, que eu tivesse câncer, uma pessoa não desejou isso, né, através das redes sociais. Então, a gente coloca o que leva uma pessoa a ter uma frustração tamanha em relação à sua realidade, pra ela colocar isso, projetar isso numa pessoa que ela nem conhece, nem sabe a realidade, né, então a gente está um pouco doente, tem que ser ataca. Está um desejo interessante pra gente falar pros telespectadores. Contestem as ideias, protestem, nos critiquem pelas ideias, pelas opiniões, não critiquem as pessoas, os seres humanos. É, a gente está rindo, está levando meio na brincadeira, mas é muito desagradável mesmo quando as pessoas fazem algumas manifestações nas redes sem a menor necessidade. Por mais que a gente saiba que tem algumas pessoas que fazem por algumas razões, a gente não gosta mesmo. Carla. Olha, tô mandando um coraçãozinho pra Vitorina. Tô mandando um coraçãozinho. Mais paz e luz para o meu amigo. Tô minha amiga secreta. Ah, é tua amiga secreta. Eu quero aproveitar a oportunidade pra agradecer a parceria de todos aqueles que acreditam no meu trabalho, os meus parceiros, e desejar que essa nossa parceria se renove em 2020. Então, meu, muito obrigada a todos vocês. Muito bem. Aliás, podemos aproveitar pra aplaudir, não só, todos os nossos também. Todos os nossos apoiadores, né, que estão conosco em 2020, porque a gente é bom demais. E avisar que tem vaga, viu? Tem vaga, tem vaga. Dá pra entrar mais, gente. Porque eu comecei a aplaudir e não sabia o que que eu tava aplaudindo. Não sabia, né? Tá ótimo. Muito bem. Ana, tua manchete. Bom, mas já que a gente tava falando de postar, redes sociais, hoje a gente entende que a retrospectiva também passa pelos termos mais procurados no mundo todo. O Google, então, liberou recentemente o que as pessoas ao redor do globo acham do planeta, os porquês, o como é, como instala. Então, é muito bacana a gente acompanhar, porque a gente vê, será que a gente pesquisou aquilo? Será que a gente tá no entendimento de que isso foi o mais relevante dentro do nosso universo em 2019? E o vídeo que foi lançado pelo Google, ele traz o debate que permeou todo o mundo a respeito do clima. Então, as mudanças e a interferência do humano em cima do meio ambiente. Então, ele fala que repensar pode ser a palavra associada a 2020, já que o ano de 2019, os termos mais procurados estão relacionados às mudanças climáticas e os efeitos nocivos do homem ao planeta. Mas, nesse ranqueamento... É, esse é o mais importante? Foi colocado como um dos termos que mais ouve bate. Olha só, a prenota que estamos sempre implicando com os ecochaps. E pra ver que a atualidade de espampa tá na onda global. Tá bem na onda global. Entendeu que a gente discutiu bastante esse assunto. Mas, na categoria notícias, no global, né, o que o mundo está pesquisando, a Copa América foi o termo mais pesquisado. Então, dentro das notícias, o incêndio da Notre Dame, em Paris, também foi um dos pontos mais altos, que inclusive as novas notícias a respeito desse caso, porque eu também aproveitei pra dar um Google no que foi mais pesquisado. Agora, o medo é que pela estrutura ser tão delicada e tão antiga e ter sido tão prejudicada, eles terão que derrubar toda a Notre Dame. Ah, não vou conseguir fazer de novo. Para uma possível reconstrução. E até o que foi mais pesquisado também, mais sentido, foi a missa de Natal, né, que acontecia na Notre Dame. Então, os parisenses todos se reuniam e iam até lá. Era um ato muito bonito. E o que mais me chamou a atenção é que no âmbito global, o que mais, o terceiro assunto mais pesquisado na categoria notícias, foi a Copa Mundial de Cricket. Que não foi procurada aqui pela América Latina, não teve, né, um total de zero. Mas na África, na Ásia e na América do Norte, a gente teve uma pesquisa muito ampla a respeito do assunto. É, e teve até, até quem faz retrospectivas, enfim, que o Cricket nasceu na China, tu sabe, né? Sim. Na China. E até hoje, as pessoas... Ah, acho que é inglês. Sim, em inglês que é Cricket, né? E até hoje, os chineses, chineses ou japoneses? Chineses? Chineses. Eles praticam pessoas já de bastante idade. E depois foi pra Inglaterra. Depois foi pra Inglaterra. E a Inglaterra depois colonizou, né, as Índias. E a Índia hoje é um dos lugares que mais se pratica o Cricket. São as melhores ligas e até os campeões mundiais geralmente estão relacionados aos indianos ou até equipes são treinadas por esses profissionais. E, Ana, seguindo a mesma linha, eu trouxe também, que me chamou muito a atenção, que essa pesquisa se voltou também pro Brasil. Quais foram as perguntas do como que as pessoas, que os brasileiros buscaram no Google durante 2019? E eu acho que, diante do que ficou definido aqui, qual foi a pergunta que o brasileiro mais fez em 2019 no Google, justifica muito do que também a Carla nos trouxe há pouco tempo. Sabe qual é a pergunta que o brasileiro, veja, nós estamos numa situação em que temos 11 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. Eu pensei, como buscar mais emprego? Essa é a segunda pergunta. Sabe qual é a pergunta que as pessoas mais fazem no Google? Como ser mais bonita? Aí vem, é o ponto do que a Carla é a das prioridades das pessoas. É a pergunta mais colocada no Google em 2019. Nesse contexto todo, nessas tantas notícias, tanta coisa que a gente trouxe aqui no nosso mundo, aqui no universo da atualidade spam, e no Brasil a pergunta é como ser mais bonita. E em terceiro, desculpa, já estamos num horário possível, como ser o melhor de cama? Então a gente vê ali os valores, os valores das pessoas, né? Então é lamentável, acho que a gente precisa talvez fazer um balanço e recompor. Então assim, como ser mais bonito? Primeiro, vamos ser bonito por dentro, né? Por fora é resultado. Eu me surpreendo comigo mesmo, porque eu não procurei pelo primeiro item, como ser mais bonito. Mas o terceiro, o terceiro... Porque tu não precisa? O terceiro eu não preciso, Ana, mas o terceiro eu não preciso. E eu nem procurei isso, por quê? Já tentem procurar isso. Já insistiu, Ana? Não concluiu, né, Ana? Não, temos aqui várias categorias, na questão de atletas no global, e tanto no nacional, o atleta mais pesquisado foi o Neymar, não sabemos pelas polêmicas, pelo que aconteceu, pelos 10 anos de seleção, foram infinitas os números de pesquisas relacionadas a ele. Também na questão dos filmes, os super-heróis foram massivamente, estão entre os top 10, são todos filmes relacionados ao ambiente de super-herói, do imaginário, então isso é uma coisa positiva, a gente vê uma mudança da indústria do cinema. De séries também, Game of Thrones, Stranger Things e Chernobyl, que foram as séries mais acessadas. A gente também coloca que são associadas aos streamings, também mudando o hábito do telespectador de acompanhar aquele semanalmente na televisão, agora o pessoal está buscando os streamings, porque essas séries, então elas... Explica para os nossos telespectadores o que são streamings, nem todos sabem. Streamings é aquela televisão onde você tem um aplicativo com acesso à internet da sua televisão ou no seu smartphone, que também é uma outra mudança, nós aqui temos o nosso Facebook, então as pessoas não precisam mais estar em casa assistindo ao programa, elas estão em qualquer lugar do mundo e nos acessam. A ideia do streaming é essa, você geralmente, com conexão à internet, você assiste a hora que quiser, onde quiser e o número de episódios que você quiser. Porque a gente, às vezes, eu achava, né, tem que esperar até semana que vem, para o próximo episódio, os streamings, eles lançam as temporadas inteiras, né, só o Game of Thrones que não foi, porque já virou uma epopeia, uma série que parou o mundo, que mudou até a ideia do streaming. Então, justamente, a HBO apoiando esse tipo de coisa. Falando em pessoas, eu vou te dar uma pausa para tomar uma aguinha e o Marley vai nos dar os aniversariados. Não são muitos aniversariados. Depois a gente nota que a pesquisa da Ana é bem longa. O primeiro deles é Henri Matisse, o grande pintor impressionista francês, que faleceu no ano de 1954, aos 85 anos de idade. O outro aniversariante é o general George Marshall, o criador do Plano Marshall, né, que deram esse nome de Plano Marshall, que foi o plano que conseguiu restabelecer a Alemanha, dar condições à Alemanha de se interpor, ser ali o grande escudo contra a então União Soviética, que, depois da guerra, ressurge como fênica das cinzas, com enorme força militar, né. O Marshall cria esse plano que ajudou a Alemanha, que ajudou um pouco a França, ajudou a Itália, todos os países combalidos naquela época, inclusive a própria Inglaterra, pela Segunda Guerra Mundial. O outro aniversariante, a Relia, o palhaço, a Relia, tudo bem, 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 ele dizia, né, e eu de vez em quando falava isso também, tudo bem, 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 mas foi muito tempo atrás. O grande caçador de nazistas, Simon Wiesenthal, que estaria de aniversário no dia de hoje. Esse homem fez uma pesquisa muito profunda e conseguiu realmente prender e levar Adolf Achman, né, para ser julgado em Israel, né, em Israel. Foi, inclusive, foi executado em Israel, evidentemente, como foram outros nazistas criminosos da Segunda Guerra Mundial. Antony Hopkins, indiscutivelmente um dos meus atores favoritos, né, aquele filme que ele fez, Encontro Marcado, eu acho simplesmente genial, ele é um grande industrial da imprensa dos Estados Unidos e recebe a morte, né, a morte é o Brad Pitt, é o Brad Pitt, né, e a Claire Forlani, uma das mais lindas mulheres da história do cinema. O grande filme dele foi... O Hannibal, né? Ah, eu adoro. O Hannibal, porque ele ganhou o Oscar. Mas é que o filme que ganhou o Oscar eu já sei que todo mundo gosta, né? A valentação. Não, mas tem filme que ganhou o Oscar e eu não gostei, né? Bom, mas geralmente são os mais falados, né? Antony Hopkins, sou fã de carteirinha, completando hoje 82 anos de idade. Outro Oscarizado, ator britânico, Ben Kisley, que fez o Gandhi, né, Mahatma Gandhi, grande alma, Gandhi foi um filme maravilhoso. Pra quem não sabe, o Gandhi era advogado formado na... se formou na Inglaterra, depois trabalhou também na África do Sul. E o maravilhoso cantor John Denver, Perhaps Love, né, amor, talvez amor, etc, fez algumas das mais lindas músicas e ele adorava aviação. Aí ele tinha um avião, um monomotor, né, um monomotor e bateu contra um morro lá, bateu contra uma montanha gelada e morreu, ainda muito louco, um pouco mais, desde 50 anos. A grande música dele é Country Road. Essa era uma das músicas, mas tem mais outras músicas. Tem músicas maravilhosas. A Rita Lee, Rita Lee, 72 anos hoje a Rita Lee. Só? Não, mas só que ela tá mais de 72. Mas ela tá acabada, porque a Simone tá com 70, a Simone tá maravilhosa. Mas é, ela não tem tempo, mas a Rita Lee é Punch, é, a Rita Lee é Punch. Simone não fumou metade, porque a Rita Lee fugou. O último show da Rita Lee, ela baixou a calçola. O que é isso, seu mano? Não, mostrou o Guzafão em cena? Mas o que é isso, seu mano? A gente não tem imagem. E o último que ela foi presa. Ela parou de fazer porque ela estava sendo presa em todos. A gente já era filho dela da cadeia. Dona Soma, grande cantora americana, que faleceu em 2012. Val Kimmer, né? Que fez muitos filmes, completando 60 anos. É novo ainda, né? Uma criança, né? Um brotinho. O Pedro Cardoso, completando hoje 57 anos de idade. Nicolas Sparks. E este homem, eu já contei a história pra vocês, mas vou contar rapidamente a história desse homem. Ele, jovem, escreve os seus primeiros livros e arruma um editor. Estava enforcado. Devia tudo, a família, aquele problema todo. E levou um editor, o último editor. Eu não tinha mais nenhuma esperança de vender os livros e tal. Aí liga o agente depilado. Ninguém trabalha sem agente, nos Estados Unidos. Quanto é que você conseguiu? Uns 30 mil dólares? Não, um milhão de dólares. Ah, um milhão de dólares, primeiro livro. Também, olha, eu tomei nota aqui, o Diário de uma Paixão. Lembra desse filme? Maravilhoso. O meu querido John, e outros tantos, né? Filmes, ele vende tudo, muito. Multimilionário. Vende milhões de livros nos Estados Unidos. Faz livro como água, né? Faz, mas tem toda a temporada de Nicolas Sparks. Ele é maravilhoso. Nicolas Sparks. O Luciano Zafir, completando hoje 51 anos, foi casado com a Xuxa. Tem a filha com a Xuxa, a filha da Xuxa é a filha dele, né? Mayara e Maraíza, dupla setaneja brasileira, 32 anos. Elas são gêmeas, né? Não sabia. Nem eu, descobri agora. Pois eu também, descobri agora. Do óvulos diferente. Não, não. A Maraíza, vocês são... Olha lá. No meio é que uma emagreceu antes da outra, e aí a outra teve que... Não, não, e uma cresceu mais que ela não. Vamos parar com isso. Elas não... Não, não, a senhora não tá sabendo quem é a Maraíza. Elas gostam... É pior que o que eu fiz com a Simária. A Simária. A Simária. Eu, particularmente, quero mandar meu abraço aqui, o meu cunhado, Gerson Luiz da Silva, executivo da Faber Castel, está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, Gerson, felicidades. Obrigado por fazer feliz a minha irmã por mais de 40 anos. Eu quero fazer um balanço rápido de um ano de governo Bolsonaro, mas muito rapidamente, para não me tornar repetitivo, até porque grande parte do que eu vou dizer aqui eu já disse ao longo do ano. E eu dividi essa retrospectiva de um ano de governo Bolsonaro em três etapas. A social, a econômica e a política. Na social, eu acho que o Bolsonaro avançou em algumas coisas, fazendo com que chegasse ou sobrasse mais dinheiro na mão do trabalhador. Alguns projetos sociais muito interessantes começaram a avançar. Ele está querendo mexer no ensino e essa mexida no ensino é importante porque é do interesse da sociedade. Ele quer dar mais acessibilidade aos cargos superiores das universidades federais, mas quer focar essencialmente no ensino de base. As universidades são importantes, mas é importante que alguém, para chegar a ela, esteja minimamente preparado. Então, eu diria que eu fiquei satisfeito com esse primeiro ano do Bolsonaro nos avanços sociais. Nos avanços econômicos, eu tenho algumas críticas. A principal delas é alguns produtos dispararam de preço e o governo não agiu para conter isso. Gasolina está muito cara. Eu entendo que a gasolina fugiu um pouco ao controle do governo e ela tende a subir agora em janeiro de novo. E tem gente que está fazendo mais caro. A zona sul, ali, que vai para a Cavalhada, tem postos de gasolina com mais de 10% do que estão. 84, 85 e não sei quanto. Estão cartelizando. Então, assim, me parece que na esfera econômica e essa preocupação do Paulo Guedes com os bancos comerciais, a falta de ataque à cartelização bancária no Brasil, me parece que até agora é um erro do Paulo Guedes. Mas como o presidente é o Bolsonaro, cabe a ele apertar o Paulo Guedes. Porque as notícias que estão vindo do sistema bancário não são boas. São boas nos indicadores econômicos, mas no sistema bancário não são boas. Eu gostaria que ele revise isso. E, finalmente, na esfera política. Bom, na esfera política o ano não poderia ser pior para o Bolsonaro. Mas ele sabia disso. Ele sabia que ele ia enfrentar, particularmente, dois poderes que assumiram o status quo e não querem mudar o país. O Legislativo, hoje, vive da proximidade com a chave do cofre. E o Judiciário, hoje, tem privilégios e caracterizada como um poder mais ganancioso em termos de rendimento. O Judiciário, muito menos, não quer mexer nada. Então, toda e qualquer iniciativa do Bolsonaro ou é barrada pelo Congresso ou é barrada pelo Judiciário. De cada dez propostas que ele tem, como acabar com o DPVAT, reduzir o preço da carteira de motorista, outras reduções que ele está propondo, tirar radar de estrada. Tudo isso foi derrubado ou pela Justiça ou pelo Parlamento Brasileiro. Então, se eu tivesse que dar uma nota para o Bolsonaro nesse primeiro ano, eu daria nota oito. Nota oito. Já que ele propôs nota para o Bolsonaro, vocês têm notas para o Bolsonaro? Ah, eu dou. Até agora? É assim, minha nota é 10. Eu acho que a gente veio de 30 anos de esquerda, de um centro que era mais esquerda do que tudo. E é a nossa primeira oportunidade de trazer um governo liberal que não pode interferir nos preços, que vai ter, sim, uma alta e depois vai baixar. E eu confio muito na expectativa muito clara de pesquisas, do que a gente já está vendo. São quatro meses consecutivos de crescimento do PIB pequenininho, mas constante. Então, nota 10 para esse governo. Marne, Barcelos, você daria uma nota, qual nota daria para o presidente Bolsonaro? Presidente Bolsonaro, apesar de ser... O presidente Bolsonaro? Apesar de ser tônico, é honesto. É honesto. É honesto. Eu acho que essa é a principal qualidade do presidente. Enquanto a nota, cada um deve decidir. Murilo, 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 Murilo. Murilo, Murilo. Doutor, vamos lá, vamos lá. Tem nota ou não quer dar nota? Prefere esperar? Oito e meio aqui, o bar de aula. Oito e meio. Então, tá. Oito e meio. Posso dar a nota, sim. Posso fazer análise, se a senhora se me der. Não, não munte assim. Não, é só nota, né? É ligeira a nota, tua, da Ana e da... A nota é 6, dona Marta. Claro. Eu não vou dar nota para o governo Bolsonaro. Agora, para os filhos do Bolsonaro, eu dou 0. Muito bem. Muito bem. Eu dou nota 6 para ele, tá bom? Nota 6. Acho que tem essas coisas de filhos, né? E filhos... Eu sempre quis ser deputada, gente, para poder fazer um... Criar uma lei onde os filhos pudessem se divorciar dos pais. E os pais pudessem se divorciar dos filhos. Não, eu não posso. Mas, não, você vai ficar até o critério, sabe? Porque tem cada coisa, né, Márcio Barcelos? Quando dá certo é só amor. É, quando dá certo é só amor. Dá vontade. Eu queria... Os pais têm direito de se divorciar dos filhos. Não sou mais teu pai, não sou mais tua mãe. O que que tu acha? É aquela história, o filho olha e diz assim, ah, não pedi... Ana, mais alguma parte da tua pesquisa. Mas não pedi também para ser meu filho, né? Acho que, já que estamos nos encaminhando para o final, vamos falar de como fazer, então, né? Porque o que mais foi pesquisado pelos brasileiros no como fazer, foi como fazer a inscrição para o Enem. Então, a gente vê que são coisas positivas, que o brasileiro, então, está repensando os seus hábitos e até na questão de comunicação, que nos interessa bastante, o porquê mais pesquisado foi porque o WhatsApp parou. Naquela época em que tivemos aquela situação horrível, né, de justiça envolvida, suspende o WhatsApp, não suspende. Então, isso foi o mais pesquisado porque hoje o WhatsApp não deixou de ser uma ferramenta de simples comunicação para ser uma ferramenta de negócios para muitas pessoas. E também acho que aqui, até o que me surpreendeu, o que mais foi pesquisado, talvez, na linha da Roberta, é o que é libido pelos brasileiros. E também a segunda foi... Mas é grave, eles não sabem nem o que é libido. Tela, então... É. Fora da operação. E até, né, então, acontecimentos também, o destaque aqui no Brasil, o que mais foi pesquisado, foi a Copa Feminina Mundial, então, né, de futebol, então, uma crescima muito interessante. Um evento que parou, né, metade do mundo, as pessoas realmente mostraram que o pessoal gosta de assistir o futebol feminino, então, muito positivo que isso... Mais audiência que é Copa América. O segundo, então, acontecimento mais pesquisado do Brasil. Agora, eu só queria voltar num assunto que o Marmes sempre dá aos nossos aniversariantes, né? Eu fico pensando assim, quem curte muito essa questão da idade? Pensa, tu nasceu no dia 31, 11 e meia da noite, aí tu fica pensando, pô, por meia hora eu não ganhei um ano de vida. Ah, Roberta, tu sabes que eu vivi, eu não sei se já vi isso aqui... De onde eu concluo que tu te preocupa muito com a minha idade, declarar a tua idade. Ah, eu sou a minha mãe de falar... Minha mãe faz um final de ano, e ela sempre comenta isso, que ela, poxa, por que a minha avó não segurou mais um tempo? Tem de tempo, dona Maris? Há poucos minutos... Não, só pra dizer que sobre isso, eu não sei se já contei aqui na bancada, eu também, meu, eu tenho um filho que é de 1º de abril. Ah, coitado. E as pessoas que o que vieram, não, não registra, espera, faz e acontece. Eu sofri muita pressão, realmente, mas não, achei, né? Reproduziu que, de fato, aconteceu, ele era de 1º de abril e assim está registrado. Na minha idade, eu ficaria feliz de ter nascido dia 29 de fevereiro. Eu acho que... Eu também. Eu estaria fazendo uns 17 horas. Uns 17, 17. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando a vocês que durmam bem, mas que não esqueçam, já neste 1º de janeiro, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta para mais um Atualidades Pampa. Beijo, até lá. Tchau, tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Cicred. Compartilhar bons momentos faz a diferença neste fim de ano. E água mineral Itati.